A explosão de um táxi que deixou uma pessoa morta e outra ferida em Liverpool foi um incidente terrorista. A classificação foi feita pela polícia nesta segunda-feira. Embora a motivação para este incidente ainda não tenha sido entendida, dadas todas as circunstâncias, ele foi declarado um incidente terrorista e a Polícia Antiterrorismo está continuando com a investigação. A polícia acredita que o artefato foi construído pelo passageiro do táxi. O homem morreu no incidente e ainda não foi formalmente identificado. Na noite de domingo, a polícia informou que três homens foram detidos, suspeitos de envolvimento no caso. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou apoio a todos os afetados e agradeceu aos serviços de emergência pela rapidez na intervenção. O primeiro-ministro britânico, expressou apoio a todos os afetados